E aí, rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando algumas pessoas que estão em dúvidas de quais os glitz estão funcionando na atualidade. Muita gente aí especulando coisas que tomou hotfix, enfim, vamos lá. Primeiro, car to car sem o Cosatica, né galera, que eu trouxe aqui, né, parece que com o Cosatica não funciona mais, tá? Outra coisa, salvar veículos, né, criar veículos com o amigo e salvar solo, os veículos especiais lá do galpão está funcionando. Para quem faz a máscara Krampus com dois consoles também, somente PS4, PS5 e acredito também que para o Xbox. A meia vermelha para o feminino também continua funcionando, tá galera, 100%. O glitz de duplicação tá galera, com o amigo lá também do complexo dá para o PS4, PS5 e Xbox. Glitz solo de duplicação também, PS4, PS5 e Xbox funciona. O novo DMO que eu trouxe aí ontem ou anteontem, se não me engano, ainda funcionando 100%. Carros grátis, né, para estar bugando, muita gente falando que tomou um hotfix, tá funcionando. Essas thumbs que eu estou colocando, tá galera, é para vocês verem os que estão funcionando. Give it Avenger to Friend, passar a tunagem do Avenger para o amigo, também está funcionando. Vou deixar tudo aí no primeiro comentário fixado. Carr to RC, fazer o RC bandido modded. Continua funcionando também galera, exatamente, são vários. Se você quer pegar um veículo modded do amigo e retirar o seu original, também está funcionando, tá aí na thumbnail, tá. Enfim, são vários. Outra dúvida, Carr to Avenger, fazer o Avenger na sessão, tá funcionando? Está galera, 100% funcionando. Outro, criar uma vaga morta, um dead spot para estar fazendo e bugando o GC2F solo, exatamente, também está funcionando, ok? Vários. Outro, BMX em vaga de carro, para estar fazendo o slot mágico, também está funcionando, galera. Exatamente. São vários, inúmeros. Não vai dar para listar todos os glitz que estão funcionando aqui, mas estou colocando alguns, tá. Outro também, money glitch de dinheiro, com a ajuda de um amigo, só para o PS4 e para o PS5, que é com job link lá dentro do cassino, da penthouse. Está funcionando 100%. Insano. Galera, são inúmeros glitz que estão funcionando. Quer mais? Veículos especiais massivo, para você estar pegando do amigo, dois métodos. Tanto se você não tiver o original e com o original também, está aí na thumbnail e está funcionando massivo, galera. Sem bugar vagas. Exatamente. São todos os glitz que eu já tinha trazido aí, tá, e que continuam funcionando sem problema. 100% working now, digamos assim, funcionando, né. Então, galera, eu vou colocar aí, ó, no primeiro comentário fixado, todos os glitz que estão funcionando. Olha só, o merge com estampas para criar veículos armados, né, com estampa, através do Avenger, também continua funcionando. Ok? Então, galera, é simples, tá? Basta clicar aí nos links que eu estou deixando abaixo, na descrição, ou melhor, no primeiro comentário fixado, que você será direcionado. Outro que está funcionando. Car to Terabyte. Criar o Terabyte Modded, para estar fazendo merge banners, o que vocês quiserem aí. Tá bom? Continua também funcionando 100%. É, como eu disse, não vai dar para listar a quantidade de glitz que estão funcionando. Isso é bom? É. Mas, por outro lado, também é ruim. Porque não é nada bom sinal, né, que a Rockstar em breve vai retirar. Jato no pé, se você é treteiro aí, quer o seu jato do seu lado, está funcionando, galera. Exatamente. Está funcionando 100% esse glitz também. Ok? Como quando eu digo que isso não é um bom sinal, porque já tem tempos que a Rockstar não retira vários glitz, galera. E quando ela vier passando o rodo, passando a patrol, ela vai moer tudo, cara. Ela vai deixar o GTA limpo de glitz. Então, aproveite se você não fez ainda, tá? Por exemplo, desbugar vagas de veículos especiais como Terrorbyte, Avenger, RC Bandito, o reboque antiaéreo, Terrorbyte. Tá, galera? Este aqui é só para o PS4 e PS5, porque utiliza o Save Wizard. Tá, galera? É o Save do Frozen Money para estar desbugando essas vagas aí. Tá bom? Então, são inúmeros. Inúmeros glitz que continuam funcionando. A gente não traz sempre, todo dia, para não ficar aquela coisa repetitiva. Mas, tá, galera? Estou postando hoje. Vou ver se consigo fazer isso toda semana para mostrar a vocês quais os glitz estão funcionando. Para deixar vocês inteirados quem é gliteiro, né? Obviamente. Quem gosta do jogo, tá? Sem glitz, tá, galera? Tá tudo zero a zero. Outro também. Pegar o reboque do amigo Moded. E, ao mesmo tempo, fazer o caminhão. O centro de operações Moded. Também continua funcionando 100%. Estes foram só alguns, tá, galera? Que eu resolvi trazer. Mas tem mais aí funcionando. Tá? Numa outra oportunidade. Talvez amanhã ou semana que vem. Vamos ver como é que vai andar a carruagem aí da nossa madrasta Rockstar. Tá? Dependendo, eu faço um novo vídeo mostrando o que tomou o Hotfix. Se não tomou o Hotfix. E vou continuar mostrando também os glitz que estão funcionando naturalmente para vocês. Tá bom? Então, vocês podem ver aí, muita gente falando também que o Marge tomou o Hotfix. Acabei de criar este veículo. Vocês podem ver, puderam ver aí no decorrer do vídeo. Que está funcionando 100% também. Sem nada. Sem erro algum. A única coisa que mudou é que não dá mais para chamar o submarino Cossatica. Segundo o meu parceiro Cadinho do canal Cadinho Glitz. Ok? Então, galera. Tá dado o recado. Já vai se inscrevendo. Se você não é inscrito, ative o sininho para que você não perca nenhum conteúdo. Assinale como todas, tá galera? Para vocês não perderem nenhum conteúdo deste canal. Tá ok? A única coisa que eu sempre peço, né? É o like. Para vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal. Sempre mais por este mundo a uma fora. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não. O canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. E um ótimo fim de semana. E um ótimo fim de semana. E um ótimo fim de semana. Obrigado.